E aí galera, belezinha pra vocês aí mais um react ao vivo Esse react aqui galera é de um rap que saiu recentemente aí no canal do Darui Que é o rap do Gaara né, do anime Naruto Vamos ver como é que ficou esse rap do Darui e do Gaara ok Como eu falei estamos ao vivo então tem a galerinha do chat aqui ó Que está acompanhando junto comigo aqui Eles vão opinar também no final do vídeo falando o que eles acharam desse rap do Gaara do Darui beleza E você aí que tá vendo aí gravada essa transmissão aqui Você que quer participar também é só você ficar ligado no canal Geralmente na parte da tarde que eu faço Eu também geralmente notifico nas redes sociais quando tá tendo essa reação Você pode vir aqui também assistir ao vivo essas reações e também deixar sua opinião ok Só você ficar ligado no canal beleza Dado o recado vamos voltar aqui pra telinha e vamos aí então ver esse rap aqui então O título do vídeo é rap do Gaara Alma Atormentada Darui Então vamos lá, vamos reagir e play Vamos ver Uma alma despedaçada não existe nada que cure Nascido nas províncias da vila Sunagakuri Após meu nascimento em mim foi selado uma fera E pra minha mãe o resultado foi a morte dela Cresci afundado na dor Eu nunca fui capaz de entender qual o sentido do amor E o vestígio de carinho o meu coração em terra Criado por meu pai em forma de arma de guerra O sentimento me corrói Eu posso não sangrar mas sinto que meu coração ainda dói Cresci ameaçado protegido pela areia A lei já tá boa do personagem hein Meu tio me ensinou a ter um coração mais forte Mandado por meu pai ele tentou a minha morte Eu não pude entender no fim das contas eu cansei Com meu sangue já gelado o meu tio não me matei Uma alma atormentada que te morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta impossível chega perto Pressão que ultrapassa a tempestade de um deserto Uma alma atormentada que te morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta impossível chega perto O meu nome é cara, cara do deserto Agora eu pude entender Por você ser um fraco também merece morrer Esse mundo imperfeito é o que traz a minha revolta Um dobro cada um sem tirar toda a dor de volta O flow dele tá bacana também, mano Principalmente no refrão Não se engane com a marca de amor em minha terra O amor se perdeu seu ouvido na escuridão Sua morte é concretizada ao apertar da minha mão Homicídio é um caminho que revela como eu porto Viver sem o propósito é igual estar morto Pra quem já conviveu com o mal, isso é pura definição Valoriza a confiança atrelada à solidão Extensão do meu prazer fazer uma chacina em massa Matar quem da minha existência eu considere ameaça Eu vivo por mim mesmo, eu luto por mim mesmo Defesa absoluta da luta saiu ilenso Até o familiar é morto se ousar me contradizer Nesse exame Shuni meus oponentes vão morrer Sou um artista programada de areia, trago o caixão Os ninjas que já falharam não merecem ter perdão Uma alma atormentada que de morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta, impossível chegar perto Pressão que ultrapassa a tempestade de um deserto Uma alma atormentada que de morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta, impossível chegar perto O meu nome é cara, cara do deserto Não preciso de ti, eu sei que eu venço sozinho Sua morte é sua culpa por passar no meu caminho Não preciso de ter desafiado um demônio de sangue frio Não tenho misericórdia Sabaco que eu repudio você como só Opa, esse estilo de falar um poder é esse não No TK, mas ficou da hora Esse estilo de flow Mas ficou da hora Porque salva ele se acabou de falhar Esse estorvo me irrita apenas por respirar Não odeio, apenas não quero ele com vida Estender a morte ao mundo faz a minha ser movida Se você for feliz, eu quero te matar Se você ainda respira, eu quero te matar Por meio da minha força no plano, sou o te mato Invasão a Konoha e liberação do Shukaku Apenas meros insetos que tentam me perseguir Porque a motivação, por que não desistir Falhas como ninja que agora eu conserto É o fim da sua vida Funeral do deserto Uh, o que? É o Tauru e reino negro Eu tô de volta Gara, gara, gara do deserto Tamo junto Uma alma atormentada Que de morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta, impossível, chega perto Pressão que ultrapassa a tempestade de um deserto Uma alma atormentada Que de morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta, impossível, chega perto O meu nome é gara, gara do deserto Uma alma atormentada Que de morte a coroceia O seu corpo é esmagado através do caixão de areia Defesa absoluta, impossível, chega perto O meu nome é gara, gara do deserto Opa, que imagem bonita pra eu colocar a parada agora Boa Beleza, mano Vamos lá Vamos voltar aqui pra telinha Ok, vamos lá Mano, esse rap do gara, do Darui Ele mandou muito bem, cara Eu gostei pra caramba A letra que ele fez Se você ver, teve umas rimas que ele fez Do personagem A letra, né Ficou muito bacana Principalmente o refrão Você vê o flow, né O flow bem agressivo do Darui Que é o estilão do personagem Se você for ver no começo Como ele era, né Ele contando a trajetória do personagem Do seu passado, né Do que fez ele ser assim O que ele foi por um bom tempo, né Depois ele mudou Obviamente o Naruto mudou ele Ele ficou um cara mais suavão, né Aceitou o amor, né Reconheceu o amor Tudo que ele não tinha Mas ficou muito bacana Essa parte do Darui contando o passado, né E como ele era no começo, né O gara, né O estilão dele De foda-se, vou matar todo mundo Se você é um merda Você merece morrer E tal, e tal Ficou muito legal Curti pra caramba O refrão ficou muito bom A agressividade do Darui Na letra também, né No flow dele, né No caso Ficou muito da hora E tem umas partes Que ele falou dos poder, né Jutsu, não é se dizer, né Do personagem ali Que ele fez o estilão Parece o TK cantando Na hora que ele falou Jutsu, tal O funeral também Ele gritando Ficou muito legal Ficou bacana pra caramba, mano O estilão aí também Do Darui O flow dele Achei legal pra caramba Esse rap do gara dele, mano Vamos ver a opinião da galera aí Do chat, o que vocês acharam Desse rap do gara do Darui Podem dar a opinião de vocês aí É, vamos lá Hero Black Sem palavras Melhor letra Impossível Melhor rap do gara Na minha opinião Ó O flow combinou Com o estilo do personagem Darui mandou muito bem Sim, aquela Estilão de voz agressiva, né O estilão do gara, né Que era antigamente, né E o Fácio sim falou Parece o TK Na moral rima muito, moleque Sim, eu achei muito TK Semelhante Na hora que ele fez Acho que é Jutsu que fala Não sei se é o correto Fala Jutsu Meu livro favorito Eu não sei falar direito Esse bagulho Mas é O Jutsu, né, mano Que ele fala do gara ali Você vê que Que foi estilão TK, tá ligado Que nem o TK faz Com os poderes Aquelas coisas que ele fala Dos personagens também Na hora que fala Ele faz aquela voz Mais agressiva, né Gritando assim Ficou legal Deu uma semelhança Ficou bacana O Doido Alegre Gameplay Falou Beat foda A letra ficou foda Voz legal Para o personagem Refram foda Nota 9,9 Doido Alegre Gameplays Fabrício Leme Falou rap muito foda Contou Toda a personalidade do gara Contou o começo dele Que ele sofreu na infância Se colocou no rap O ódio que ele sentiu Sim, mano Tudo que ele sentiu, né, mano Na infância dele Desde pequeno Já se fodeu Que a mãe dele morreu Tendo ele e tal Já se fodeu Ele sentiu Depois do passado Amargo disso O refrão ficou bom Como sempre Otaku também falou Refrão muito top E a letra combinou Bastante com a personalidade Do personagem Lucas Vicente falou Ficou foda Fluu insano também O Hero Black Caixão de areia Né, mano Que a mãe já se fodeu É, mano Morreu, né, mano No parto dele A mãe dele morreu, velho Mas é isso aí Vamos voltar aqui pra telinha Então é isso, galera Eu espero que vocês Tenham curtido aí A minha reação Se vocês curtiram aí Deixa seu like aí, beleza Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts E também Segue nas redes sociais Facebook, Twitter Eu sempre notifico Quando tem vídeo novo Live, aviso Você fica por dentro Aí do canal, beleza Então é isso, galera Valeu, falou E até o próximo React ao vivo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho